Vamos observar aqui os números da Natura Holding S.A. referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual, observando 1T24 contra 1T23. A receita caiu 5,7% de 6.471.000 para 6.105.000, uma redução de 366.278. Lucro bruto caiu 4,3%, lucro operacional menos 16,6%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui. Um prejuízo reduziu 24,8% e o prejuízo do período subiu 43,3%, de menos 652.428 para menos 934.816, um aumento de menos 282.387. A margem bruta subiu 0,9 ponto percentual de 64,26% para 65,16%. Margem operacional caiu 0,33 pp e a margem líquida reduziu 5,23 pontos percentuais de menos 10,08% para menos 15,31%. Números não muito bons aqui, né? Do 1T23 para 1T24. Aqui na base trimestral sequencial do 4T23 para 1T24, a receita subiu 48%, de 4.126.000 para 6.105.000, um ganho de 1.978.000. Resultado bruto, lucro bruto subiu 77,2% de 2.244.000 para 3.978.000, um ganho de 1.733.000. E aqui saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional de 155.234.000. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro reduziu aqui. Prejuízo reduziu 64%, ou 365.716.000. E o prejuízo aqui do 4T23 de menos 2.666.000 passou para menos 934.816, uma redução de 64,9%. A margem bruta subiu 10,76 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,58 pp. E a margem líquida passou de menos 64,62% para menos 15,31%. Variação de 49,3 pontos percentuais. Então, apesar de negativo aí, resultado aqui, no T24 houve uma melhora em relação ao 4T23. Especialmente aí porque o 4T23 tende a ser mais forte, né? Então aqui alguns pontos positivos, apesar de números ainda bem negativos, hein? Vamos ver aqui a DRE resumida de um T23 para um T24. A receita caiu 5,7% e os custos reduziram 8%. Muito bom aí, redução de custos, apesar aí daquela receita que nunca é bem-vinda, obviamente, né? Lucro bruto caiu 4,3% aí, como consequência da redução da receita aí. E as despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas, reduziram 3,8%. Com isso, fechou aqui um lucro operacional 16,6% menor, de 186.175 para 155.234. Redução de 30.940. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras reduziram 21,5%, embora ainda bastante elevado, consumindo aí todo o lucro operacional da empresa, hein? Redução do lucro operacional, melhor aqui do resultado financeiro líquido de despesas financeiras. Porém, ainda assim, está fechando aqui negativo, né? Antes dos tributos sobre o lucro, em função das despesas financeiras aqui, de menos 460.150 para menos 361.215. Redução, mas está bem elevado ainda, consumindo tudo aqui novamente. Lucro operacional. Então, fechou aqui, de menos 273.975 para menos 205.980. Uma redução aí, ou melhora do prejuízo, né? De 24,8% ou 67.994 aqui, antes dos tributos. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas. Um T23, prejuízo, menos 396.197 para menos 443.000. Aumentou aqui o prejuízo, 11,8%. Com as operações descontinuadas, fechou um T23 com prejuízo de menos 652.154 para menos 935.126. Aumento de 43,4%. E aqui, atribuído aos sócios de menos 652.428 para menos 934.816. Aumento de 43,3% ou menos 282.387. Bom, muito negativo ainda, né? Porém, aqui um ponto positivo, observando a R.E. Resumida, operações continuadas. Aqui o prejuízo aumentou 11,8%. Não é bom, obviamente. Porém, com as operações aqui descontinuadas, aumentou 43,4%. Vamos ver os indicadores aqui, então. Prejuízo por ação, não tem 24,67 centavos. Receita, últimos 12 meses, 25.522.000. Com um lucro, últimos 12 meses, de 2.691.000. Lembrando aí que esse lucro aqui todo não está exatamente vindo aí das operações da empresa, né? Então é importante observar isso aí, hein? Margem aqui, 10,5%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,94. Valor da ação, R$16,79. Pele, últimos 12 meses, 8,65. Pele bom aqui, ok? 8,65. Porém, lembrando aí, né? Pele está bom aqui porque está com lucro bom aqui em últimos 12 meses. Porém, novamente aí, né? Nos vídeos anteriores já expliquei tudo isso. E este resultado, esse lucro aí não está vindo exatamente ou não vem exatamente das operações da empresa. Então, importante ver que o indicador aqui está bom. Pele está bom. Porém, tem que ver aí os resultados operacionais da empresa, né? Que não andam muito bons ainda, não. PSR 0,91. PSR bom aí em função da receita. Porém, novamente aí, né? Ver aí a margem histórica da empresa. Porque a Natura não costuma ter uma margem aí muito elevada. Margem líquida. PVP 1,06. Ou seja, estamos pagando aqui R$16,79 por uma ação que vale R$15,91, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 5,5% a mais. Não está caro, não está descontado. Está quase aí no 1 aqui. PVP um múltiplo. Então, indicadores bons, né? Só que, novamente aí, hein? Este resultado aqui, últimos 12 meses, esse lucro todo aqui, não vem exatamente aí das operações da empresa. Ela vem desinvestindo, fazendo aí desinvestimentos. Então, isso aí afetou bem positivamente aí os resultados, né? Mas temos que ver as operações aí da empresa. Retorno sobre patrimônio líquido, 12,2%. Retorno ok aí. Novamente sendo influenciado aí pelos fatores já mencionados. E um retorno mais interessante estaria em torno aí acima de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24. Aviação negativa aqui, menos 1,032 mil. Capital social realizado não teve alteração do 4T23 para 1T24. O número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado, 23.285 mil. Com dividendos de 4,3%. Últimos 12 meses. Novamente aí. Para a empresa pagar dividendos, de forma consistente, é importante que o dinheiro aí, o lucro, esteja vindo das operações da empresa, né? Observando aqui. Uma dívida líquida de 331.129 com receita de 25.522 mil. Está boa aqui a proporção, né? A dívida não está tão elevada aí. Porém está com prejuízo operacional aqui. Observando pelo resultado operacional nos últimos 12 meses. Está com prejuízo operacional, hein? Nos últimos 12 meses. Novamente aí. Ela está com lucro nos últimos 12 meses aqui. Novamente. Porém, na questão operacional, ela está com prejuízo ali, hein? E pelo patrimônio líquido está em 1,5% aqui. Sendo uma dívida líquida de 331.129 com um patrimônio líquido de 22.070 mil. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$16,69. Com base na cotação R$16,79 um ganho de R$0,10 ou 0,6% a mais. Um ano antes valiam R$13,28. Um ganho de R$3,51 ou 26.4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$10,64. Fecharam um ano valendo R$16,89. Um ganho de R$6,25 ou 58.7% a mais. Então, elas acumulam alta de 26.4% de um ano para cá. Observando aqui a DRE resumida. A receita aqui do 1T23 para 1T24 caiu 5,7%. Lucro bruto caiu 4,3%. Lucro operacional menos 16,6%. E o prejuízo aqui aumentou 43,4% e 43,3%. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024 aqui. Dia 2 de janeiro de 2024. Ficou aqui lateral um bom tempo, né? Dei uma subidinha aqui, atingiu máximas ali R$18,75 e voltou a corrigir. E agora está reagindo aqui em relação aos resultados. Queda aqui 2,87%. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23. A receita subiu 20,1% de R$6,471 para R$7,773. E o prejuízo aumentou 12,2% de R$652,428 para R$7,731,849. Aqui no 3T23 a receita caiu 3,3% para R$7,517,000. E aqui o lucro aí mencionado, né? R$7,024,000 que não veio das atividades operacionais da empresa. Então está causando aí bons indicadores. Porém, atenção nisso aí, né? E aqui no 4T23 a receita caiu 45,1% para R$4,126,000. E o prejuízo aqui de menos R$2,666,000. E aí já observamos aqui no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.